Os internamentos por Covid-19 em Ontário ultrapassaram, a 20 de abril, o marco de 1.600 pela primeira vez desde meados de fevereiro. No mesmo dia, foram registadas 28 mortes devido à doença. Nos cuidados intensivos, contabilizaram-se 203 pessoas. Entre quem está internado, cerca de 45% recebem tratamento especificamente por causa do coronavírus, enquanto os demais pacientes testaram positivo depois de serem admitidos por outras doenças. Já nos cuidados intensivos, perto de 59% recebem atendimento hospitalar por causa da Covid-19. O Ministério da Saúde diz que a taxa de positividade da província é de cerca de 16,8%. A Ministra Provincial da Saúde confirmou, entretanto, que o Diretor-Geral da Saúde de Ontário pondera alargar a obrigatoriedade das máscaras, que está prevista para acabar no final do mês. Apesar disso, Christine Elliott diz que ainda não recebeu uma recomendação formal de Kieran Moore.